Oi, teimosos, teimosos do meu coração! Hoje estou aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, eu estou fazendo em conjunto com o canal My Life As Roberto Gente, ó, esse aqui é o canal do Roberto Tá vendo? E ele vai fazer um vídeo em conjunto comigo Ou seja, eu vou mostrar aqui 5 dicas e ele vai mostrar no canal dele 5 truques, 5 dicas em relação aos alunos, o que os alunos deveriam saber Então, vamos começar com o vídeo E não se esqueçam de passar lá no canal de Roberto ver o vídeo, curtir e no meu também, né? E se inscrever no canal dele e no meu se você não for inscrito Então, vamos pras dicas, né? A primeira dica é anotar as coisas importantes que os professores falam Por que você tem que anotar as coisas importantes que os professores falam? Porque, como o professor diz assim Ah, essa questão vai cair na prova Mas ele só fez explicar Isso não tem no livro Ele também não copiou no caderno Você anotando, você não vai se ferrar na prova Se ele fizer uma questão dessa, você acerta Então, preste atenção no que o professor fala E anote as coisas importantes Usar post-it Gente, eu sou Maria Post-it Vou mostrar pra vocês Isso aqui tudo é post-it, tá? De várias formas E eu tenho outros aqui Tem dois aqui fora Esse que é de camiseta E esse aqui tá acabando Então, eu tenho muito, 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 muito post-it Você tem que usar Porque, além de decorar o seu caderno Deixar tudo mais fofinho Nele você coloca as coisas importantes que os professores falam Então, ó Ainda combina a primeira dica com a segunda No post-it você pode anotar alguma coisinha Ou então Tipo, você tá fazendo a correção A professora botou uma resposta muito grande E não coube no seu caderno Pra você não ficar fazendo um monte de seta Como fica o meu caderno Uma loucura Aí vocês botam um post-it E anotam a resposta tipo Certa lá, complementam Porque sempre você tem que complementar com alguma coisa, né? Na maioria das vezes Então Você anota no post-it Pra não ficar uma bagunça no seu caderno Deixe o seu caderno muito mais organizado E muito mais bonito E as coisas importantes que estão no post-it Vão chamar a sua atenção Devido a ser colorido Aí, ó Grife palavras-chave Você tem que ter uma marca-texto Por quê? É muito importante Você ver as palavras-chave Se eu tô falando de história, por exemplo Aí O Egito, não sei o que Não sei o que lá Aí eu quero saber Ficou na região de onde? Aí eu grifo onde ficou a região Aí Os africanos, não sei o que Não sei o que lá É... Tinham origem Tinham, não sei o que Negrotes Aí você grifa negrotes Pra saber que eram dos africanos E assim você vai grifando as palavras-chave Por quê? Porque Quando você for estudar Você vê aquela palavra E você já lembra Do conteúdo Tá, beleza? Então, beleza Explique tudo para si mesmo Um objeto Ou uma pessoa Eu fico falando Sozinha E contando pra minha mãe Minha mãe não consegue Não aguenta mais Eu contando o mesmo assunto Várias vezes Mas tudo bem E isso também Serve para os estudos O que é que você faz? Tô aqui Aí tem a câmera Então Não sei o que Aí começa a explicar pra câmera Aí eu tô aqui E tem o meu bichinho de pelúcia Começa a explicar pra meu bichinho de pelúcia Ou então eu chamo minha mãe Mãe, ó Vou lhe explicar aqui Conteúdo de história Começa a pensar sobre o conteúdo Entenderam? Organizar o caderno, gente Também é muito importante Por quê? Porque você não vai se perder Não adianta você ter Dez matérias Num caderno De dez matérias Aí você copiou dez matérias Mas tem uma Que acabou Não tem outra matéria Você começa a copiar em outras matérias E vai perdendo As atividades Por quê? Porque quando o professor vai Ah, Davi Você acaba levando a anotação na agenda Porque você não fez a atividade Na verdade você fez Mas está em outra matéria E você não achou Então Acaba você se ferrando E até na hora que você pegar o caderno Assim Pra estudar Você também Não consegue entender muito bem Porque uma coisa tá aqui Outra coisa tá aqui atrás Não vale a pena Então organize sempre o seu caderno Pra você entender bem direitinho Conseguir estudar E não levar a anotação na agenda E uma dica bônus Gente Pra vocês É ser Queridinho do professor Rana Como assim Que você é queridinho do professor? Você sendo queridinho do professor Você tem que ser um bom aluno Por quê? Por quê? Meu Deus Eu falei Por quê? Por quê? Por quê? Como assim? Na minha escola Eu tenho vários professores Eu não tenho só um Pra todas as matérias Eu tinha no passado Esse ano já são vários E uma dica que eu dou pra vocês É ser o queridinho Por quê? Se comporte Faça as atividades Responda tudo Que o professor pergunta Porque Se você precisar De alguma nota Pode ser que o professor Lhe ajude E o professor Vai lhe tratar bem Ele não vai ter Não vai lhe marcar Então Você sendo queridinho do professor Pode vir muita coisa pra você Até porque você vai gostar Até da aula Porque o professor Pode ser até legal com você Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Das dicas Não deixe de se inscrever Aqui no canal E de curtir o vídeo A mãozinha assim Tá gente Se inscrever Aqui embaixo Naquele botãozinho Inscreva-se Vermelho Pronto Você vai nele Não deixe de me seguir No Insta E no Snap No Insta Temozinha Meu nome Tudo junto E no Snap Na Noquita Tchau Tchau E até os próximos Ah E não deixe de ir Lá no canal do Roberto Ver a continuação Beijão Tchau Tchau Tchau